Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando o Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus.